e bora continuar então né pessoal de onde a gente parou infelizmente o vídeo anterior não saiu o áudio da minha voz né espero que saia agora estamos aí com mais um vídeo de atomic hertz vamos ver como é que vai se desenrolar a história aí dos comunas e robô infernal autorização major netaer recursos suficientes dá para a gente fazer esse treco aqui mais para o futuro né vamos ver o que a gente tem para melhorar aqui vou ter que ir melhorando mais isso aqui porque ele não cabe a munição né melhorado aqui no golpe aqui esse aqui faz o que corte potente corte de cima para baixo requer um tempo de preparo e esse aqui é o circular é melhor o circular mesmo que pega mais gente né alcinha ergonômica o que que é que é o negócio que eu pus beleza a arma de cartucho e aqui na lamina de ato já melhorei tem jeito de melhorar mais não tem não e esse aqui extensão de língua polimérica a gente pegou uma arma uma uma coisa no chão aqui não dá para melhorar mais não dispositivo de mira não tem dispositivo nenhum de mira ainda não é só o básico mesmo né cano o polarizador eletromagnético ioniza a munição dos cartuchos e causa interferência eletromagnética no sistema opa essa é boa e freio bucal aumenta a estabilidade de tiro reduz recuo maior dano reduz o recuo maior dano nos robux eu prefiro esse aqui tá doido ainda falta aqui né de acho e esse aqui tudo falta não posso carregar nada desse strength ainda beleza né aqui também falta tudo é um pouco pra lá o microfone beleza só carregar aqui já tá carregada você me lembra bem no ultimo vídeo o filho da mãe gritou ali em baixo né não sei se esse robô maldito tá doidão aqui quieto você segue o facho robôzado ai nossa senhora filho da mãe fez que o cara gritou vai maduro do coração você tá mano robô do cão fica quieto ai diacho nossa senhora vai parar de água parece que houve uma violação de confinamento na oficina de algas e alguns materiais experimentais vazaram isso vai nos ajudar e eu preciso ir lá em cima como é que eu vou ir lá com esse capitinha rodando para pra cá vai embora diabo ai aquele bicho ali que eu vou ter que fazer ele ficar parado ali passa de novo aqui diabo ai adiantou ai tem polímero pelo pé pra fora e polímero aqui ai preciso ir aqui ai preciso ir aqui tinha que dar um jeito de parar ali antes de chegar aqui né esperar carregar de novo vai lá passear diabo nossa é muito rápido pera ai deixa eu ficar aqui vai lá vai lá foguetinho vai lá chumaker chumaker é rápido demais ai ae 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 consegui ae 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 consegui ae ae onde que eu to meu deus vai pra cá ae 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 ca ae toma ficou sem jaca maldito arrancou a jaquinha como é que ele me viu dali? deve ter mais aqui dentro dessas pregas olha lá tem uma ali pra que não, tá? é isso aqui que porra é essa? o que temos aqui? fala mão o tito não fala não ih, me viu não só um daqui praga diabo vai vir um milhão dessas coisas agora fica quieto fica quieto diabo só um daqui fora com esse bicho maldito aqui tem que ir lá né mas vamos dar um rolê por aí aqui já morreu todo mundo coitado nossa senhora será que essa música aqui vai dar copyright pessoal? aqui no áudio aqui aqui no áudio aqui o modo transmissão tá ligado então em tese não era pra dar copyright né é alguma coisa é uma música meio estranha mas curti a voz da garota é uma rádio do futuro? sim é o professor o professor lebedev da academia de consequências desenvolveu um algoritmo não linear baseado nos princípios da matemática quântica não comutativa charles sim com quem você tá falando? perdoe-me explicarei com termos que você possa entender a academia de consequências encontrou um jeito de calcular ondas de rádio musicais do futuro elas não são realmente captadas afinal isso não é uma máquina do tempo o que você está ouvindo é baseado num cálculo matemático bem específico um algoritmo de neuropolímero altamente complexo legal legal mesmo esta é a luda um tipo de fechadura vai abrir assim que todos os buracos tiverem canisters de solo lunar neles vocês espertões adoram umas fechaduras chiques né? vou procurar alguns canisters camaradas sigam os horários do turno com atenção beleza né não esperava nisso peixe aqui dentro? ué? diabo é isso não tem que dar não opa! vou ganhar arma de choque choquita hehehe vou ganhar a choquita ah não aquela robô pervertida de novo não vou desviar dela não tão rápido camarada major compreendo que as interações com esse modelo podem ser incômodas para você mas seria prudente ver se ela tem algo que possamos usar se conseguirmos uma boa arma com ela acho que vai valer a pena vamos lá na tarada achei ai está você meu bem senti tanto a sua falta já dei um pé na bunda daquela nova idiota não conte com isso eu amo quando você fica bravo sinto tão nervosinho acaba comigo acaba eu fui uma garota muito má e dei cabo de outro pervertido o que? você matou outra pessoa? você é um monstro fazia tanto tempo que você não entrava em mim garotão garotão sozinha tive que extravasar chega! isso não vai acabar nunca não fica nervosinho por causa de coisas tão pequenas meu bem eu tenho um presente prometo que você vai gostar meu sonho é te desligar mas infelizmente preciso curtiu meu bem eu armas de energia eu forsei tanto isso é legal de verdade mas tem como você parar de matar gente eu não consigo resistir só se esforça mais tá bem bom que isso vai dar mais deixa eu ver como é que funciona esse tranque é infinito deixa eu ver vai encher de novo deixa eu ver ah ele recarrega de novo gostei dessa arma aqui não cabe a bala né essa é bom mas o que o Petrov quer com a reparadora por que aquele doente tentaria assumir o controle da Nora por que ele precisaria de armas aliás o cara tem robôs lutando por ele o traidor percebeu que os funcionários vão se defender quando atacados por robôs hostis e que os soldados da instalação vão tentar conseguir armas mais poderosas ele deve ter ficado com medo de alguém encontrá-lo e meter bala nele por ser um traidor filho da puta pode ser independentemente disso o Petrov não conseguiu botar as mãos numa reparadora ainda assim os algoritmos da Nora foram corrompidos da pior maneira possível aquele desgraçado de merda a reparadora tá completamente maluca ele fez ela ficar falando todo tipo de porcaria sexual e fabricando lixo em vez de armas decentes e ela mata pessoas isso quer dizer que ficaremos desarmados? qualquer coisa é melhor que nada prefiro encarar um robô com uma escova de banheiro de metal do que com as mãos vazias e aí achei mais não acabou né acho que eu já achei tudo mas é claro que o último canister tá enfiado no cu do universo isso acontece com todo mundo ou só com tá lá na cara do caramba o último isso ué ué é que lugar ué olha lá o robô loyan pra mim olha que filho da mãe tá caçando aqui maldito Calma aí Tem um robô aqui É um safado robô aqui O que você está olhando aí meu filho Ficou nervoso o bichão Ela está arregaçando tudo Tentando entrar Safada Não entra não filho da mãe Você ferrou otário Mas vai ficar nervoso ali atrás de mim Assim que eu abrir a porta O satanás vai entrar aqui Achei um Na instalação 3826 Na verdade eu achei que foi 3 né Mais outro É Ela tem que sair Beleza É Pronto Acho que funcionou Atenção 3826 A gente vai entrar no meio de um A gente vai entrar no meio de um O que você está olhando? O que você está olhando? O que você está olhando? Habilidades e atividades para melhorar suas armas. Habilidades ativas. Acho que eu tenho duas coisas enormes para aprender. Opa, ganhei alguma coisa aqui. Vamos dar uma melhorada na arma de choque aqui. E... A choquita aqui. Tem o cano aqui que eu ganhei, né? Mexi aqui o cano, não sei o que. Não tem jeito de melhorar. Ah, tem jeito de concentrar. Isso é bom. Que porra essa? Rouba a energia. Esse negócio de roubar a energia é bom, né? Mas vamos ver esse gerador de pen aqui. E não tem jeito de criar. Tô precisando de lixo. O que é isso aqui que eu fiz? Rei, o status de polímero. Subir a amperagem aumenta a cadência de tiro. Não tem problema não. Quero amperagem alta, filho. Autorização, Major Neto. Ficou melhorar também o machadinho aqui, não? Não tem nada. Não tem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. tá salvado aqui né que nunca se sabe né pessoal o que que tá por vinho aqui o barulho muito estranho aqui ó essa coisa não morre não o que que é isso gente a carniça defumada eles estão bem defumados mesmo major cala a boca charles esse não é o momento o aviso a anomalia climática detectada no cofre do banco de sementes integridade da amostra comprometida o que é que eu tirei uma vez nem me aqui Eita muito longe Vamos cuidar da mãe cuidar da mãe me dá uma linhada Fica de 8 Tem um milhão desse aqui Agora já era morrer Não dá não hein Um milhão contra um Robô maldito Vai salvar Vai voltar lá onde que eu salvei Ainda bem que ele tá perto Esse robô infernal 4 Não dá não Se tivesse K12 Talvez dava nessa arminha Diz que ela é boa mas que é infinita Por isso que é bom pessoal Salvar em todos os cantos que você passar Aqui Sai fora diabo Carniça defumada Eles estão bem defumados mesmo Major Cala a boca Charles Esse não é o momento Não dá pra ver Mas vai alguma coisa política Não dá pra ver Alguma coisa política Não dá pra ver Não dá pra ver Eu não morra Consegui matar essa praguinha? Toma! Satanás! Foi do saco! O robô dele! Não você! É uma maneira que eu posso atender! A Bíblia são inimigos que tem que desistir! A Bíblia é uma das vezes não! Fique alguma coisa para você! Consentível a bíblia! Fica! O que é isso? Eu vou trocar aqui o botão que comanda esse choquinho, cadê controles? Configurações de controle, é o V aqui ó, vou colocar o V para esse botão aqui ó, como é que troca? Tem jeito não? Aí, sim, agora sim, é mais fácil para mirar, vai, deixa o sangue aqui né, que o robô tá aqui ó, vai, tá aqui ó, tá aqui ó, vou colocar o sol. A CIDADE NO BRULE Praga, viu? A CIDADE NO BRULE Não abriu A CIDADE NO BRULE Não abriu A CIDADE NO BRULE Não abriu A CIDADE NO BRULE 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 Não tenho. Beleza. Bom, agora no kill eu tenho o poder de gelo. Beleza. Doideira. Dando a linha aqui, vem. Vão dar uma salvada agora aqui, né? Nunca se sabe se a gente vai morrer pela frente aí. Qualquer lenhada que o robô dá na gente, eles regaça a gente esses demônios. O que é isso? 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 Eu estou tentando fazer. O que é que não é isso? Olha que eu tento atacar fogo no meu diabo Fale pro saco, maldito! Vai lá, vai lá O maldito sumiu aqui Deixa ele aí, tem que pular no polímero aqui Nossa senhora Que medo de você, maldito Ah, serve o Instagram ali que tava fazendo esse barro aí Epa, segura o faixa aí, maldito Toma Aí, quietou Cuidado Um, não podemos perder Um... Um... Um, vem de novo Nossa, tá muito rápido Uma hora vai pessoal, uma hora vai Foda que essa porcaria vai pular do contrário quando o negócio sair Foda que essa porcaria vai pular do contrário Mudaram a fechadura, o que é isso aqui? Mudaram a fechadura Mudaram a fechadura Mudaram a fechadura, o que é isso? O que é isso? Aleluia! Consegui pessoal, consegui abrir. Só mil tentativas, né? Vou pegar os cadáveres aqui. Atravessar obstáculos. Não tem jeito de passar, não é? Não tem jeito de passar, não é? Aqui já fiz a limpa. Mais nada, não é? Não tem jeito de passar, não é? Não tem jeito de passar, não é? Não tem jeito de passar... Não tem jeito de passar... Sai, sai Nossa senhora De onde que ele está atirando? Corre praga Frente de leão do satanás Não foi nada Consegui fazer aquilo ali sem essa praga apitar ali né Vai fazer ele pra depois O bichão aqui vira o The Flash Olha o The Flash Olha lá The Flash A praga não morre não Tem que ir lá, o que tem aqui dentro estranho? Olha esse aqui é o lugar Ué, voltei Não, aqui é outro lugar Sei que está aqui Petrov Você não tem pra onde correr Te dou 10 segundos pra se entregar Acredito que ele morreu Acredito que ele morreu Olha aqui seu vira-lata sem cérebro Sim agente, essa gravação é pra você Dá pra te ouvir fazendo barulho no armazém Você nunca vai me levar com vida Então olha só Você não faz ideia do que está acontecendo aqui Não Quem é o vira-lata sem cérebro agora, hein? Parece que o Petrov se lascou, né? É esse aqui Pelas leituras biométricas É o Petrov Ah, é? Carniça defumada É um burro mesmo Merda É ele mesmo Eu imaginei que fosse terminar assim Mago, aqui é o Petriz Pode vir Aqui é o Mago Encontrou o Petrov, meu rapaz? O corpo dele foi decapitado Uma empilhadeira transformou a cabeça dele numa morcela Mas que droga Filha da puta Ela tinha todos os códigos que eu teria usado Pra acabar com esse pesadelo mais rápido do que você imagina Sinto muito, Doutor Cet9 Cheguei tarde demais Então teremos que resolver o problema de outra forma Me diga Ele estava usando anéis? Dois anéis dourados? É... não, senhor Só tinha uma vela Entendido Preciso que informe o VVC imediatamente, P3 Temos problemas maiores que o Petrov O que pode ser pior que o Petrov? Stockhausen vai conseguir te explicar melhor lá no VVC Vá logo, pois temos pouco tempo Foi claro, meu rapaz? Não fale comigo 10x4 mago 10x4 mago Saindo Tá bom Cara, burro Foi morto por uma empilhadeira É uma brincadeira? Fica quieta aí velha Ia ser daquele tipo Ah entendi Quase mais um pouquinho Preciso de um jeito desse azul cair Aí Aê Ainda não usei meu poder de gelo Ainda Tá funcionando essas fragas o gelo? Ainda não usei meu poder de gelo Ainda não usei meu poder de gelo Ainda não usei meu poder de gelo Eu não usei meu poder de gelo Eu não usei meu poder de gelo Eu não usei meu poder de gelo E lá vai eu de novo para esse lugar aqui Olha para você ver o safado escondidinho ali Agora já Some praga Ah tem um fazedor de vocês aqui praga Some Amei Essa parada não acaba não O que é isso aqui? Que porra é essa aqui? Eu vou precisar de duas cabeças Vamos arrumar essas cabeças Ah Ninguém quer saber disso não Não Uma coisa que eu sei que vou precisar de duas cabeças Não Mas é do negócio de cabeça aqui mesmo que eu tenho que vir Porra é essa eu acho Não 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 É aquela bola maldita lá Vou ter que voltar lá para pegar a bola Inferno os deus Atenção todos os funcionários! Ouçam esses unidores destino onde ele está. Ele deve lembrar a todos que é expressamente proibido levar espécimes de planta para casa. Inclusive espécimes aparentemente inofensíveis. As flores dos laboratórios podem ter desenvolvido traços genéticos potencialmente nocivos à qualidade de vida. O que cresce no laboratório, fica no laboratório. Então, tenho que levar essa bola para abrir a porta para pegar outra bola e voltar aqui. Pegar as duas bolas e voltar e pôr duas bolas no lugar. Nossa senhora, que dificuldade! Vamos! Caraburro Ju morreu por uma lata velha dessa! Vem cá! Agora é passar com essa bola na mão que é o tenso, né? Passei! Ai que beleza! Passei! Carrega logo! Agora vai! Bora! Bola! Agora tem duas bolas! Ative! Ative! CP4 Beluga! Betula! Não é Betula! Não é Betula! Beleza! Um já tá no lugar! Vou pegar a outra aqui! Agora que eu não posso nem usar o dashzinho! Opa! Opa! Beleza! Opa! Opa! É! Opa! 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 É! pelo youtube se não são inscritos ainda se inscrevam e se já são inscritos continuem seguindo o canal pois sempre vão surgir vídeos novos detects, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado a tecnologia pessoal também não esqueça de marcar o sininho né pois sempre quando lançamos de novo o canal vocês vão receber notificação pelo youtube falando logicamente que lançamos de novo o canal né se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos o façam desde já agradeço a moral que vocês tem me dado é intrigado de verdade já somos mais de 2.500 inscritos aí graças a vocês rumo a 3.000 e até mais né bom é isso pessoal até mais tchau